Bom dia, gente! Hoje é segunda-feira e já estou de pé arrumada e agora cedo tem uma sessão de fotos com a Capricho pra revista, que eu tô muito animada. Vai eu e a Carol Pinheiro, certeza que vai tá, mas vão ter outras meninas que eu ainda não sei quem são e que eu não sei se vão tá no mesmo horário, mas enfim, eu mostro tudo pra vocês. Vou mostrar tudo pra vocês da sessão de fotos, da maquiagem que a gente vai fazer, de tudo, porque eu acho que vai ser bem fofo e eu tô bem animada porque eu só fiz outras fotos pra revista, assim, pra glamour, mas foi bem diferente do que vai acontecer hoje. Mas é isso, tô esperando aqui o carro chegar, tô pronta, estou tentando subir o vlog de ontem, mas a internet aqui é bem ruim, mas tá indo, sai ainda hoje. E é isso! Gente, cheguei! Olha quem tá aqui. Está pronta? Não, né? Olha já a nossa cara, vocês vão ver a transformação. Olha que amor. Eu vou ser uma maquiagem Barbie e você vai ser sereia. E eu mostrei, eu filmei um pedacinho dela colocando a pique e se sentindo super sereia. Meu cabelo aqui, assim, ó, pá! Mas não, prefiro curto assim, mais acostumada, mais leve. É, mas eu tenho saudade, você tem saudade. Não. Você tem saudade? Nossa, eu tenho muita. Eu tô tendo um problema grave, que é, cada vez eu tenho mais vontade de cortar, Nina. Jura, não? Tipo, eu vou no salão lá, coloca três dedos! Toca mais um pouquinho! É, não, eu quero que cresça e pareça. Jura? Mas você teve uma época de cabelaço, né? É, meu cabelo era enorme. Aí eu fui cortando, fui cortando. Acho que o nosso tá mais ou menos, não, acho que o meu tá um pouquinho mais curto, né? É, o meu tá até uma ponta aqui, é. Fé que cresce. Ou então você põe tic tac e aplique. É, eu tô nessa tentativa aí de achar um aplique da hora. Vamos ver o que vai acontecer com a gente aqui, a transformação. Ai, gente, eu tô muito feliz, posso ver como ficou? Ah, já? Não, né? Peraí, peraí. Calma, precisa de mais! Momento Carol colocando cabelo. Gente, porque eu sou uma serreira. Esse é o médio? Ai, não é, são vários tamanhos, pra ficar uma coisa mais natural, né? Tem que ter, natural. Gente, e assim, a cor, acho que até vai com o meu cabelo. Ah, é, irmão. Vai, chocada, foi feito pra mim. Vai super com o seu cabelo. Ai, posso ver? Ai, que fofoca. Nossa, pesado. Pesa. A gente tá com mais uma cabeça. A gente tá com mais uma cabeça aqui. Gente, tô vendo a nossa larga com o pica. Gente, isso vai te bater cabelo, você tá aqui? Nossa, tá suiva, não tava? Eu vi a foto suiva. Eu não, é porque a luz fica... Tchau, 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 tchau. Tá preparada pra esse momento? Nossa! Tá com um movimento diferente do seu. É, claro. Olha que bizarro, não sou eu não. Você usa cabelo curto há muito tempo? Não, eu tinha cumprido. Gente, tá muito maravilhoso. É, que tá totalmente... Não tira mais, você vai embora assim, cara. Vai embora assim. Sei lá, tô me sentindo meio... Não sei se eu brincar. Fica muito fake, né? Pra mim, assim, né, que sei que não é meu. Quando quiser. Oi, gente. Bom, sou Fabi Gomes, marcadora senior da marca. Tô aqui com a Nina, do blog Nina Secrets. E a gente, o que a gente vai fazer? Fazer fotos pra revista Capricho. E acho que é um estilo meio barbe, boneca, assim. Vamos transformar a Nina numa barbe contemporânea aí. Não vai ser aquela barbe que a gente conhece, mas vai ser uma barbe bem linda, com boca de vida e tudo. Com direito a rosa, pink. E cílios. E sanduíche de cílios. E sanduíche de cílios. Vamos ver? Logo pra dentro. É, divide ou me distrai, tá bem? É da Nina, hein? É da Nina, hein? Tá me desfocando aqui. Tá me desfocando. Só que você que eu tô binária agora, que tá sempre com 40 anos, só que você não goste nada disso. De 40 anos. Hidratei, tirei o excesso só pressionando, porque eu quero usar o lápis de boca, pra pintar a boca inteira. Eu vou te dirigir, não vou fazer só o ponto olho, eu vou te dirigir a boca toda com esse lápis. Olha aqui, de novo a Nina. E aí, por isso que é importante essa hidratação bem caprichadinha, pra ele pegar direitinho, pra não ficar soltando pele. Aí, eu pego com o pincel bem fofo, e vou depositando em cima. E aí, eu pego com o pincel. E aí, eu pego com o corte, pra não ficar soltando pele. Ótimo, eu gosto de jogar lá. Ótimo. Ótimo, eu gosto de jogar aqui. Dá kalian agora o botão. Gente, então, como vocês puderam ver nos clipes que eu coloquei pra vocês Eu fiz a maquiagem, quer dizer, a Fabi Gomes e o Jonas da MAC fizeram uma maquiagem estilo Barbie Que agora já tá todo escorrendo, tinha glitter na boca, agora já meio que saiu tudo E um cabelão, tipo anos 60, assim, que parece todo destruído, mas na foto fica lindo Já fiz as fotos e agora eu estou dispensada, tô com uma roupinha rosa Agora eu vou meio que tirar pra poder comer, pra almoçar E aí eu vou mostrar as outras meninas quando elas ficarem prontas Eu não posso abrir o olho, tô nem conseguindo, não podia falar É uma punição, deixar uma grana de olhos fechados Não, e aí ela, vou pegar outra cor, eu não tô vendo a cor, fiquei muito criança Agora vamos fazer assim, ó Aí se a água tá toda cagada A gente vai fazer o seguinte Você vai olhar pra baixo e pra cá Posso abrir? Não, olha pra baixo e pra cá Juliana Como? Juliana, como? Pra baixo, olha pra baixo, Juliana Pra esse ombro Deixa o queixo pra cima mesmo Pode, pai, meu, me desce apenas Tá dura, menina Tá difícil, gente Deixa esse rolejo aqui, ó Tá, bonitinho Pra baixo, pro ombro Vai rolar um degradê aí Vamos ver se vai ficar bom, se vai prestar Quando ela abrir a gente entende-se, eu acho que vai ficar bonito Gente, essa aqui é a persificação da Fala Madrinha, olha o que ela tá fazendo Ela está jogando clíter com a barinha de contão Ah, igual a lojoso, né? Gente, eu vim aqui no apartamento ver como que tá o gesso Eu vou falar bem rápido, porque eu tô quase sem bateria E olha, tá quase pronto Olha, ele tem um recorte super bonito pra luz Olha que lindo, gente Essa semana certeza que acaba a parte de gesso Mas daí vem a parte de luz e elétrica Não sei direito Olha meu blush, tá super marcado Mas é por causa das fotos Eu arranquei meus cílios pro X Porque eu não tava aguentando mais Tava tipo doendo já, sabe? Mas é isso, só vim dar uma passadinha pra mostrar pra vocês Pra tirar umas fotinhos do progresso E eu vou embora Cheguei em casa E meu pai acabou de mandar mensagem Falando que minha mãe já saiu da cirurgia E que tá tudo bem Foi uma cirurgia de vesícula Acho que é isso Não sei se a gente vai poder visitar ela hoje Ela vai dormir no hospital Provavelmente meu pai vai dormir lá com ela Mas ainda não sei detalhes Por enquanto, tô aqui em casa Eu tô tipo muito maquiada Meu blush Daqui a pouco eu vou tomar um banhinho E ficar no computador Bom, já tô na cama Acabei de tomar banho Vou ficar um pouquinho no computador Sobe, Sunny Sobe E a Sunny e o Snow Eles tão super tristes Porque meus pais não vieram pra casa hoje Então eles tão tipo O que está acontecendo? Né, Sunny? Eles tão muito tristes Então eu coloquei eles pra dormir aqui comigo Essa aqui é a Sunny E aquele ali É o Snow Então eu coloquei eles pra dormir aqui comigo Pra ver se eles esquecem, né? Vamos assistir uma TV Né? E vamos esquecer que a mamãe e o papai não vieram É, não sei se eu já falei isso Mas eles... Minha mãe fez cirurgia hoje Então eles tão dormindo no hospital hoje Mas minha mãe volta amanhã cedinho pra casa E é isso Agora eu vou ficar um pouquinho no computador Assistir uma TV E logo, logo eu vou dormir Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deem um joinha E comentem aqui embaixo E também me sigam nas redes sociais Inclusive no Snapchat Nas redes sociais eu sou Nina Secrets com dois Is E no Snapchat eu sou Nina com um isó ponto Santina Tá bom? Um beijo Tchau!